Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a Lana, né? Gente, hoje eu tô aqui na acicultura de um dos meus mentores espirituais, o Breno, né? O Breno, ele é enterrado aqui na entrada do cemitério aqui do Vale da Marambaia. E ele é um espírito de luz. Ele já trabalha com a gente, né, Celso? O Breno não está aqui, gente, tá? Ele não está aqui para o Brasil. Mas ele me acompanha nesse trabalho. Tem uma cliente, Celso, a dona Sirene, ela pediu para mim hoje de manhã cedo que ela sonhe com o Breno, né? E ela acredita que o Breno acompanha ela. A Sirene é aquela que vai mandar os perfumes para a gente, viu, Celso? Então, eu acredito que o Breno, com certeza, acompanha ela, gente. Porque eu acredito que os meus mentores espirituais, eles sempre visitam aquelas pessoas que gostam de mim e do Celso, tá? Aquelas pessoas que ajudam a gente, que falam coisas boas. Então, eu acredito que eles vão lá visitar essas pessoas. Ela falou da Bruna e do Breno. São dois mentores meus que ela disse que admiram muito. Que ela acha que eles acompanham ela, né? A senhora não tem que achar a vida, Celso, né? A senhora, eu tenho certeza que eles já estão lhe acompanhando e lhe ajudando. Gente, vocês que gostam da Lana, que gostam dos meus mentores espirituais, quando vocês tiverem algum problema, com alguma dificuldade, chamam por eles três vezes. Chamam pelo Breno, chamam pelo Rafael, pela Bruna, pela Alice, pela Zoe. Três vezes que eles vão lá atender vocês, tá bom? Pelo meu anjo. Já teve seguidores, Celso, que chamou pelo meu anjo, viu? Pedindo uma ajuda e, no instante, ela achou a coisa que ela estava querendo encontrar. Ela chamou, gente, pelo meu anjo, né? Pra vocês verem que nossos espíritos de luz, eles têm poder, poder muito forte, tá bom? Então, quando vocês quiserem se apegar pelos meus mentores, pode chamar pelo nome deles três vezes. Tá bom? Entra lá no nosso canal, se inscreva. Lana, o canal Segundo Natural, Lana e Chelsea, tá bom? Obrigada, bom dia.